A gente falara que vem um ciclone por aí, que vai esfriar bastante essa semana. Oremos, porque essa semana agora aqui, olha só como é que eu tô. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Estou trazendo os usadinhos da semana nesse vídeo, que foi uma semana mais fresca, deu pra usar aqueles perfumes mais pré-inverno, né? Só que agora, nesses últimos dois, três dias, deu uma esquentadinha. Mas estão dizendo que essa semana vem um ciclone, uma frente fria, que a semana toda as temperaturas vão cair. Vamos ver se vai acontecer. Por causa disso, temos aqui perfumes mais frescos e perfumes mais pra inverno e mais pra verão. Uma mescla aí, né? E eu espero que vocês gostem. Tem importado, tem nacional, tem contratipo, pra todos os gostos de todos os bolsos. E tá tudo fora de ordem aqui, tá? Então, vou começar... Ah não, o que tá em ordem aqui são os que eu vou mostrar primeiro, que são do Ateliê Segal e Baruti, que eu usei na live, né gente? Vocês viram a live? Ai, que coisa linda! Vou deixar o link da live aqui embaixo, no vídeo, no Saiba Mais, tá? Tá ali junto com os nomes de todos esses perfumes. Tá tudo ali, pra você pegar tudo direitinho, sem pressa, tá bom? Com calma, se interessou por algum, o nome tá ali. Então, durante a live, como eu tava nervosa, eu usei esse Ode Lavanda, esse daqui. Gente, esse perfume aqui é lavanda, é uma lavanda muito elegante, é um chipre muito gostoso. Eu amo esse perfume aqui. Ele tava no meu... Ele tá no meu top 10, eu fiz um vídeo aí com os top 10 da casa. Mas é muito difícil, muito difícil fazer. Então, eu usei esse aqui durante a live. E gosto demais. E depois, durante a live, eu mostrei alguns e tal. E eu usei esses dias aí, usei até pra fazer o Claudinha. Esse daqui, gente, o Fleur de Fig Cassis. Ah, que coisa gostosa, gente. Que coisa linda. Conheço um ateliê, gente, Cigal e Baruti. É muito lindo. É coisas assim, sabe? Coisas muito bem feitas, com muito amor também. Adoro. Então, agora vamos. Totalmente sem ordem, tá? Eu vou pegar um importado aqui. Nesses dias que tá, né? Uns dias assim que não tá tão frio. Eu usei o Esplendore, aqui, de Elizabeth Arden. Um perfume com um toquezinho vintage, um floral muito gostoso. Gente, ele é muito bom. Muito bom pra usar em dias... Você pode usar de janeiro a janeiro, lógico, né? Em dias mais frios. Mas em épocas mais quentes, ele se mostra mais. Alto verão? Pode ser, mas... Ah, gente, ele é muito gostoso em primavera, verão, viu? Aquela coisa de fim de estação, começo de outra. Esse aqui fica perfeito. E hoje tava, assim, um dia muito bom pra usar ele. E essa semana deu pra usar. Muito gostoso. Nossa, que perfumão. Pouco falado, né? Pouco falado. Deveria ter sido mais falado. Um perfume da Avon, que eu fiquei de usar de novo, quando eu refrescasse, pra ver se melhoraria o desempenho na minha pele. Que é esse surreal aqui, gente, né? E eu usei pra ver. Ele tem cheirinho de morango. Tá todo mundo falando de cheirinho de morango por aí esses dias, né? E eu usei. Ele deu uma melhoradinha, né? Não foi aquela coisa... Oh! Na minha pele não foi aquele. Mas a fragrância dele deu uma intensificada. Sabe? Ficou gostoso. Eu gostei. Olha o tanto que eu usei, gente. Olha só. Deu uma boa usadinha nele, hein? Oh! Muito bom. E eu vou usar de novo. Quando se... Dessa semana, dessa caída na temperatura, eu vou usar de novo. E volto aqui falar pra vocês, tá bom? Volto aqui, porque eu tenho certeza que ele vai dar mais uma... Quando der uma caída na temperatura, ele vai dar mais uma aparecida na pele. Vamos ver. Falando em Avon ainda, vou mostrar pra vocês esse aqui que é um dos meus... Não é o preferido, mas é um dos meus preferidos da linha Farway, que é o Farway Beyond. Eita, pra esse lado. Farway Beyond. Gosto desse perfume. É um dos Farways que eu tenho mais usado ultimamente. Combina muito com a minha pele. Combina muito com o meu estilo. Ele tem um jasmin tão gostoso, gente. Sabe? Ele... Nossa, ele é muito gostoso. Ele é elegante. Muito, muito elegante, realmente. E não é tão doce, sabe? Não é... Ele tá bem equilibrado. Eu achei ele bem interessante. Gostei muito da proposta. E tenho usado ele frequentemente. A gente pode ver que não faz muito tempo que eu mostrei ele nos lados da semana. Tenho gostado desse daqui. Olha, muito bom. Não é o meu preferido, né? Mas ele tá lá nos tops. Ele tá lá nos tops. Vou continuar em Avon, porque essa semana, né? Eu usei, a filha usou também, esse Petit aqui. O Petit Lavander, que a Rosilene mandou pra ela. Mas eu usei. Ai, gente, que coisinha mais linda. Que presente. A filha amou. Dormiu e tudo. Mas eu também amo, né, gente? Lavanda. Amo. Amo de todos os tipos de lavanda. Amo demais. E esse aqui, muito gracinha, né? E até que ficou na pele, gente. Ficou. Muito bom. Esses Petits aí. Eu fiz até um vídeo mostrando os meus Petits favoritos dos que eu tenho, né? Dos que eu conheci. E eles surpreendem a gente, viu? Nossa, coisa linda. Muito lindo esse aqui. Muito lindo. Nossa, muito lindo o Rosilene M. Muito obrigada. E a Rosilene M é a revendedora Avon, gente. Tem o link da página dela aí no canal. Ali embaixo, no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha lá, tá? Vamos ajudar essa mãe aí. Pãe. Não. Mãe e pá. Inspirato, gente. Eu usei. E, nossa, não tem como, né? É o Guti Guit Antance. Esse daqui já foi pra aqueles dias, assim, que deu aquela esfriadinha. E esse perfume, hein, gente? Nossa. Esse perfume aqui, nossa, é pra chamar atenção. É pra sedução. Olha. Se você não viu o vídeo ainda, dê uma olhadinha. Porque, olha, merece muita atenção, hein? Guti Guit Antance. Maravilhoso. Não vou ficar falando muito não, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Tem outro Avon que tá aqui escondidinho. Já vou colocar também. Que é também o lançamento. Eu gostei. Tá aqui. Que é o Love You. Aí, ó. Também da Rosilene M, da lojinha da Rosilene M. Olha o tanto que eu usei, gente. Ó. Não é brincadeira. Eu gostei, gente. É gostoso. Ai. É uma coisa, assim, meio princesa. Até o... Eu tava olhando depois o frasco em si, né? Que tem essa... Esse coração. Mas olhando, assim, de longe. Lembra um pouco daqueles Vera Wang, né? Que tem aquela coroa, assim. É um formato de coração. Tem um estilo, assim, né? Eu achei interessante. É gostoso, gente. Dá uma olhadinha no vídeo que eu falei dele. Que eu vou falar com mais detalhes lá, né? Mas ele é delicado. É suave. É gostoso. Mas não é bobinho, não, viu? Dá uma olhadinha lá. E vejam lá os detalhes que eu falei dele. Destrinchei ele também. Gostoso. Gostoso. Viu? Vale conhecer. Pelo menos vejam o vídeo lá. E vejam se atende aí. As suas necessidades. Se vai do seu gosto. E se joga, gente. Vai lá na lojinha da Rosilene, tá? Mais um importado que eu usei essa semana. Que foi o meu querido Givenchy. O Dahlia Divan Eau de Parfum. Aqui. Nossa, gente. É um perfume que eu amo tanto. Como eu gosto desse perfume. Nossa. É elegantérrimo. Nossa. Ele me traz recordações muito gostosas. E sei lá, gente. É um perfume assim. Eu gostei tanto dele. E o marido comprou pra mim. Esse daqui é um tester, viu? É um tester. Por isso que ele tá tudo escrito aqui assim. Tá vendo? É um tester. E... Ai, eu gosto tanto desse perfume, gente. Acho uma delícia elegante. Ao mesmo tempo ele tem uma alegria nele. Ele traz um lump muito bom. Muito bom. Realmente. Adoro. Adoro. É... Um outro que eu usei... Esse aqui eu usei porque eu gosto, logicamente. Mas é... Por causa desse lançamento do Verano em Firenze, da Boticário. Muita gente no Claudinha Responde. Perguntava se ele lembrava o Rouge Royal da Marina de Bourbon. Sabe aquele vermelhinho, né, gente? Aquele que tem aquele frasco todo vermelho. E eu falava, não, não parece. É morango. Morango se parece. Mas depois cada um vai pro seu estilo. O Rouge Royal da Marina de Bourbon é mais doce. Tem mais madeiras, né? E de tantas pessoas perguntarem, eu fiquei com vontade de usar. E eu usei, né? Então, o Rouge Royal, no caso aqui eu tenho o da Primacial. E é um perfumão. Gente, é um perfumão esse aqui, viu? Muito gostoso. E ele é... Nossa, gente. As pessoas usaram em época errada, de um jeito errado. Ele é um perfume, gente, sedutor. Ele não é um perfume menininha como muita gente usava até no verão. Não é. É um perfume sedutor, mulherão. Sabe? Gente, tem que saber entender os perfumes pra poder usar do jeito certo. Ele é totalmente sensual. E tá aqui. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz dele. E entenda por que que ele é sedutor. Entenda por que que as pessoas entenderam ele de maneira errada. E muita gente o odeia. Né? Mas usavam durante o dia. Usavam como assinatura. Iam pra escola, pra faculdade. Sabe? Assim como se fosse um body splash. E ele não é. Ele não é, não. Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz dele. E vejam lá. Tá? Por que que ele não é assim, não. Tá bom? Perfumão. Gente do céu. Que sedução que tá guardada aqui. Você tira de você. Ele tira. Consegue tirar de você. Você tá na murchinha. Não, não, não. Tô quase no médico. Vê que tá errada comigo. Passa ele pra ver. Ah. Vai lá. Por falar, por falar, então, né? No 214. Eu usei o 214 Verano Firenze. Tá aqui, ó. Usei. E eu gostei desse perfume. Foi presente do marido. Percebi que o marido gosta de perfume com morango. Que interessante, né? Eu não sou muito chegada em perfume com cheio de morango, não. Mas aquele ali, muito bom. E esse aqui, ele tem essa saída de morango. Tem morango do começo ao fim. Mas ele muda muito. Tanto é que no vídeo eu falei, gente, tome cuidado. Falei várias vezes nos Claudinhas. Não compre no primeiro impulso. Porque a saída dele é uma coisa. E o perfume no final, no meio pro final, é outra. Nem no meio pro final. Logo depois, ele já vai mudando. A pluralidade dele muda totalmente aquela saída. Não comprem pelo impulso. Vejam bem. É um tipo de perfume que você tem que experimentar várias vezes. Você tem que ir em várias lojas diferentes experimentar. Porque as vendedoras vão ficar com raiva de você. Mas tem que ser, gente. Você vai investir um valor que não é baixo. Num perfume que depois você pode se arrepender. Pode ser que não. Porque é um perfume gostoso. Eu gostei. Mas depois pode ser que as pessoas pensem que ele é só aquela saída ali. Que vai mudar só um pouquinho. E ele muda bastante. Então, veja o vídeo que eu fiz, gente. Eu fiz uma resenha tão detalhada. Pra as pessoas não se enganarem. Dá uma olhadinha lá, tá? Você não vai perder tempo. Você vai ganhar. Dá uma olhadinha lá. Pra ver por que ele muda tanto assim. E por que você não deve comprar no impulso. Muito menos um blind. Tá bom? Dá uma olhadinha lá. Eu usei. Gostei muito. A filha gostou. Só que na pele da filha não dura duas horas, gente. Não durou. Ela passou de novo. Não durou nada na pele dela. Nada, nada, nada. É incrível. Ele não ficou nada. Duas horas. Eu fui muito generosa. Uma hora e meia já não tinha mais nada. E eu do lado dela. Uma coisa. Sim, um body splash na pele dela. Testem na pele. Que se você... Pode não se decepcionar pela fragrância. Mas pode se decepcionar pela performance dele, hein. Cuidado, tá? Experimentem lá. E continuando em Boticário. Esse daqui é o meu preferido da linha. Não tem como. É o que eu mais amo realmente. Que é o... Violete Sandalo. Tá aqui, gente. Violete. Ai, gente. Eu amo esse perfume. Esse perfume é a elegância. Alcance de todos. Porque é muito, 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 muito lindo. Muito lindo. Só isso que eu falo. Que elegante. Que salto alto. É só pôr aqui. Que salto alto. É isso que eu falo, gente. Lindíssimo. Lindíssimo esse perfume. Nossa. É um dos meus preferidos da vida, inclusive. Tá? Ah, gente. Esse aqui da Primacial eu usei. Porque começou aquele, né. Essa subida de temperatura. E eu usei o antifrágil. Porque é aquele que você pode usar. Eu falei. Se a temperatura cair, ele vai fazer bonito. Se subir, ele vai fazer bonito. Então, eu fiquei com ele. E é... Gente, uma saída suculenta de fruta aqui. Nossa, que gostoso. Depois ele vai mudando. E ele fica na pele. É muito bom. Muito elegante. Gente, gosto muito. Tem vídeo dele também. Acho que de todos tem vídeo aqui, viu. Acredito que de todos. Dá uma olhadinha lá, tá. Se você se interessou por algum ou alguns. Ou faz um Claudinha Flips aí também. Muito gostoso. É o autoral deles. Esse aqui não tem como, gente. Eu tenho que... Se eu não uso, eu tenho que dar uma cheiradinha nele. Porque amo demais. Que é o Cristal Rouge do Valentino Viegas. Esse é o frasco novo, né? Vocês estão vendo. É o frasco novo. É. Não tem jeito. Mas eu não fui só cheiradinha, não. Eu usei, né? Olha. O frasco novo. E esse aqui é de poucas borrifadas. Eu não sou a gente da tantas borrifadas. Porque eu tô dentro de casa, né, gente? Mas olha. Ei, perfume gostoso. Ei, perfume gostoso. Como eu gosto. Amo demais. Usei da Adele. Eu fiz um vídeo essa semana falando dos contratipos. Os melhores contratipos da Chanel. E logicamente que eu quis usar, né? Algum ali. Porque a gente fica ali com as lobrigas, né? Vai sentindo cada um. E eu usei esse aqui que é o My Lucky. Aí. Que faz às vezes do Chance ou de Parfum. Gente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Outro perfume gostoso. Mas assim, a similaridade dele é incrível. Pode... Olha, gente. É muito bom. Pode acreditar que esse daqui é lindo, viu? Lindíssimo. E eu usei porque me deu vontade. E ele furou fila quando chegou. Ele furou fila porque mereceu. Coisa linda. Coisa linda, gente. E usei também, né? Nossa. Esse aqui é pra essa época que fez esses dias aí mais frescos. Eu tava louca pra usar. É um perfume bem rock'n'roll, viu, gente? Bem rock'n'roll. Que é o Black XS For Her, né? De Paco Rabanne. Que o Clauque trouxe pra gente como Spell. Aí. Spell. Gente. Ei, recebi elogio do marido, hein? Mas como eu recebi elogio do marido com esse perfume. Ele é bem assim, sabe? Ao mesmo tempo, ele tem um cheiro de hard rock. Ele tem cheiro de hard rock. Heavy metal, sabe? Ele tem esse cheiro. É muito gostoso. Muito bom. Nossa. Esfria, gente. Porque no calor, impossível. Eu não consigo. Tem que tá fresquinho. Tem que tá mais inverninho. Não precisa ser inverno, não. Mas não pode tá calor, viu? Não pode. De jeito nenhum. Tem que ser, assim, uma temperatura de... Ai. Não pode ter sol. Eu já acho ele mais noturno. Mas se tá um dia frio, aí tudo bem. Mas se tem um solzinho, acho que já perde toda a magia. Esse daqui é muito bom. Gente. Gosto demais. Essa semana não teve acabado, viu, gente? Essa semana foi muita coisa que chegou e eu tô testando. Então, eu usei só esses daqui. Não foi a semana que eu usei mais, né? Já teve semana que eu usei bastante. Mas é porque teve essa... Muita chegadinha. Eu tô testando. Tem muito vídeo aí pra fazer. E eu espero que vocês assistam todos. Vejam se o YouTube manda. Se não mandou, a gente tem vídeo no canal. Entra lá que tem, tá bom? Não esperem mandar, não. Porque essa semana deu um bug aí. Que eu não sei o que aconteceu, né? Então, deem uma olhadinha lá, tá? Se se interessaram por algum produto aqui, por algum... Alguns deles aí a gente tem cupom de desconto. Então, deem uma olhadinha ali no primeiro comentário fixado. Ali estão todos os cupons de desconto. Com todas as porcentagens. Como é o nome do cupom de desconto. Os links pros sites. Tá tudo ali direitinho. Deem uma olhadinha. E comprem com consciência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gente, comentem aí. Digam quais vocês usaram aí durante a semana. Que eu quero ler todos. Todos os comentários. E eu quero ler assim com muito carinho. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nós de cada dia.